Pedro Vieira, eu gosto muito de brincar com ele, ele é super fofo, mas nunca na vida ia ter nada aqui dentro na quinta. O meu coração está fechado e isso é certo. E não é por ele de ser uma pessoa super interessante e bonito que vai ver alguma coisa. O Pedro também gosta da Cátia. Estão aí muitos voados que o Pedro Vieira, tanto que era uma loura como uma morena, que eram as duas. Por acaso, quando vinha para aqui que ia ver pessoas mais gostosas. É isso que eu ia dizer. Eu mesmo que vi esse soltreiro não me perdi com nenhum. Nenhum faz a minha cena. Achei que estava rolando um clima, você e o Pedro. Achei. Eu acharia bonitinho a Rita e o Pedro. Mas faz o seu género, ele? Faz, ele é giro. O que me fascina dele é a personalidade e de ser giro, claro. Eu gosto mais do bad boy, sabe? É, vai. Vamos ver. Tem que tocar aqui dentro. E o Pedro vai atrás de vocês. É.